Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O povo, mesmo em tempos de grandes crises ou pandemias, precisa de Deus. E graças a Deus tem muitos padres, muitos bispos que veem isso. O caso do Cardeal Miller, que disse que restringir sacramentos por medo de doença é um pecado grave. Você vai encontrar essa matéria no site da CI Digital. Restringir sacramentos por medo de covid é pecado grave. E o Cardeal Gerhard Miller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, chama as restrições aos sacramentos relacionados a covid-19 de pecado grave. Em entrevista ao jornal National Catholic Register, o Cardeal alemão também alertou outros bispos e padres que se oferecem como cortesãos aos governantes deste mundo e se fazem propagandistas. Alguns políticos e a grande mídia, a British, exploraram impecavelmente o covid-19 para promover o pensamento totalitário, que levou até mesmo a divisão dentro das famílias, disse o Cardeal Gerhard Miller. Para Miller, a reação de alguns bispos e padres para fechar as igrejas ou negar os sacramentos é um pecado grave que vai contra a sua autoridade dada por Deus. Imagine só uma pessoa que está para morrer, precisa da unção dos enfermos e lhe for negada por medo de uma doença. Isso não pode acontecer, até mesmo no passado, mesmo com algumas restrições que se teve na peste negra, se eu não me engano, as pessoas recebiam a comunhão. Mesmo da forma que se tinha no tempo, elas recebiam a extrema unção. Uma pequena minoria de dioceses na Alemanha tem restringido o acesso às missas a quem tenha tomado a vacina ou tenha tido covid-19 recentemente. Isso é um absurdo. Essa decisão, assim como o fechamento de algumas igrejas, é uma prova chocante de quão longe a secularização e a descristianização do pensamento já atingiu alguns pastores do rebanho de Cristo, disse o Cardeal Alemão. A igreja católica e os governos, acrescentou ele, devem trabalhar em prol da coesão social e evitar a retórica divisionista que rotula alguns como teóricos da conspiração ou pecadores contra a caridade. Ele também disse que os bispos e padres não devem se oferecer como cortesãos aos governantes desse mundo e seus propagandistas. O que mais esses globalistas, liberais, comunistas, etc. querem? É mesmo minimizar os sacramentos. Veja mesmo o Estado laico. Veja o que nós vivemos no Brasil. De esquerda à direita. Uma tragédia. No início do governo do senhor Bolsonaro, teve pessoas querendo fazer leis para tirar capelinhas das ruas. Antes mesmo do Covid. Já pessoas querendo suprimir a nossa fé. Muitas pessoas falam agora do Covid. O Covid é isso, o Covid é aquilo. Mas há muito tempo, o brasileiro, não somente o brasileiro, mas o povo europeu também, vem sofrendo da pandemia da apostasia. Deixando os ateus, protestantes, etc. falarem primeiro e depois nós. Os comentários do Cardeal ocorreram num momento em que vários países impõem mandatos estritos de vacinação. O governo austríaco planeja multar quem não tomar vacinados em 4 mil euros a partir de fevereiro e pode aumentar a quantia a quase 10 mil. As autoridades gregas aplicam multas mensais de 100 euros a pessoas com mais de 60 anos até que tome a vacina. Nos Estados Unidos, nesta semana, a justiça bloqueou tentativas do governo Biden de obrigar trabalhadores americanos a vacinar-se. Eminência, qual é a sua reação a estes mandatos cada vez mais severos, principalmente na Europa e na Austrália? Gerard Miller respondeu. Apenas em emergências extremas, uma autoridade legítima do Estado pode impor exigência geral de vacinação aos cidadãos, apenas em emergências extremas. O Cardeal disse. Em tais casos, o bem comum deve ser o fator determinante que, em certas circunstâncias, podem restringir, se não abolir, a liberdade do indivíduo. Em casos extremos, vamos sempre frisar. A produção da vacina deve ser eticamente correta e as consequências médicas, psicológicas, sociais e efeitos colaterais devem ser mensuráveis e permanecer proporcionais aos benefícios esperados. Gerard Miller não é contra a vacina, porém, ela deve ser feita de modo ético e que seus efeitos não sejam fortes as pessoas que matem as pessoas. Infelizmente, muitos governos perderão a confiança do público por meio de medidas caóticas que têm uma lógica contraditória. Em alguns casos, as regulamentações foram comprometidas e contaminadas pelos interesses financeiros e políticos de lobbies ideológicos gigantes e gigantes farmacêuticos. Só vemos aqueles casos também de que deram remédio para algumas pessoas e elas faleceram e foram ocultados. E muitas dessas pessoas se dizem pró-vida, né? São animais, são demônios. E também essas pessoas que querem vender vacina a Ruto. Vejamos a China, que o governo chinês fez proliferar esse vírus e não ajudou nenhuma nação, a não ser a vender vacinas, máscaras, etc. Em vez de unir a sociedade na luta contra a pandemia, os poderes que estão na política, a grande mídia, a Big Teach, exploraram implacavelmente a situação para promover a agenda da grande reinicialização, ou seja, o pensamento totalitário. Até mesmo dentro das famílias estão, até mesmo dentro das famílias estão umas contra as outras. Uma pessoa brigando porque a outra ainda não toma vacina, outra brigando porque a outra vai tomar vacina. As pessoas estão se separando, as pessoas estão deixando de entender o respeito com as outras para simplesmente pregar ideologias, remédios, vacinas. Então a gente vê isso muito no tempo de eleição no Brasil, mas vamos lá. Mas em uma crise, os líderes da igreja e do Estado devem trabalhar em prol da coesão e evitar os dissidentes, chamando de teóricos da conspiração, pecadores contra a caridade, etc. Caso contrário, são culpados da conduta indevida, divisiva, da qual acusam publicamente os outros. Governantes, deputados, até mesmo nosso presidente, são culpados por esse tamanho caos no nosso país, por essa tamanha divisão. Não há como negar. Podemos citar, por exemplo, o Brasil. Qual é a sua opinião sobre algumas dioceses com o Berlim que está restringindo a missa apenas aos vacinados ou recentemente se recuperados da Covid? O Cardeal disse que é, acima de tudo, contrário à lei divina. Seu acesso aos meios de graça da igreja, ou seja, aos sacramentos de Cristo, é prejudicado ou mesmo proibido pelas autoridades estatais. O fato de os bispos terem fechado suas igrejas ou negado os sacramentos a pessoas que buscam ajuda é um grave pecado contra a autoridade concedida por Deus. O Cardeal mesmo disse isso. Imagine só, você negar missa, comunhão a presos, devidamente confessados, arrependidos e que querem, pelo menos, participar da missa, fazer uma comunhão espiritual. Imagine você negar missa aos pobres, nas ruas. Imagine você negar a missa a uma pessoa que está com câncer, com resfriado, com febre. Justamente essas pessoas que precisam mais e que mais querem Deus em suas vidas, estarem presentes com Deus na missa. Me lembro, me recordo da bênção do Urbete Orbe, do Papa Francisco, em que tantas pessoas, mesmo a tamanho caos, queriam estar presentes ali, querem voltar, aliás, para a igreja. Esse tempo de Covid, não digo que ele trará somente muitas pessoas de volta para a igreja, mas, também, será, sem dúvidas, um divisor de águas, para aquelas pessoas que, já antes de dar Covid, já não iriam à igreja, só eram católicas de nome, ou por causa de política. E agora, quais serão, digamos que, seus atos? Talvez muitas dessas possam repensar a sua conduta e voltar à igreja, ou talvez continue na mesma. Será, como eu disse, um divisor de águas. A pandemia, da falta de fé, da apostasia, é algo que, há muito tempo, assola, não somente o Brasil, mas o mundo. Se há muitas dessas pessoas que pregam política liberal e comunista, que vivem a reclamar dos bispos, da igreja, da falta de comparecimento de alguns, muitos desses, muitos desses, também não vão. Curiosa hipocrisia dos governantes, de alguns politizados, ainda mais de quem quer restringir tudo. Como o cardeal mesmo disse, pecado grave, é uma tamanha falta de caridade. Precisamos de Deus, precisamos da fé, precisamos dos sacramentos. Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e peço que vocês vejam os vídeos relacionados à Rede Globo, etc., que outrora eu fiz, postei recentemente. Maria sempre.